Eu ainda tô tentando descobrir o que que acontece com a gente quando a gente começa a aprender programação, que o nosso código, ele é muito difícil de entender, principalmente de outras pessoas entenderem, tá? Porque eu não sei se é porque a pessoa ainda não tem muita noção, né? Uma base, uma experiência pra poder escrever um código melhor, né? Pode ser. Mas às vezes é bem claro, assim, que o teu código não tá tão bom, né? Que ele tá bom o suficiente pra te entender, né? Só que o código, ele foi feito pra outras pessoas entenderem, né? Então esse ponto aqui, apesar de parecer meio óbvio, a qualidade tem que ser sempre uma prioridade, tá? Pra ti que tá estudando programação. Se tu não seguir isso aqui, o teu código vai ficar ruim. Porque tu vai estar sempre pensando em como fazer aquilo ali funcionar de qualquer jeito, e tu vai esquecer da qualidade, né? E daí, isso aqui é um problema, porque o que as empresas buscam? Desenvolvedores, desenvolvedoras de qualidade, né? Que escrevem um código de qualidade. E daí tu tá escrevendo um código pra fazer ele funcionar de qualquer jeito, porque tu acha que programar é isso, muitas vezes, né? É só fazer o código funcionar. E programar também é fazer o código funcionar, mas é fazer um código funcionar de forma que outras pessoas depois entendam o que tu escreveu lá, né? Da forma mais elegante possível que tu pode ali naquele momento. Nem sempre tu vai poder, mas isso aqui é um treino, né? E é importante que vocês comecem, desde agora, desde o início, a treinar, escrever um código de qualidade, um código que facilite que outra pessoa leia ele, entenda, consiga dar manutenção. E a gente fala, né? Escreve o código como se a pessoa que tu mais ama fosse ter que ler aquele teu código, e a vida dela dependesse disso. De entender o teu código, e pra fazer algum tipo de manutenção. Sei lá, vai explodir uma bomba nuclear e o teu código ali é o que vai salvar a cidade inteira. E imagina se ele estivesse ruim, né? Se a pessoa não conseguisse entender e dar manutenção naquele código, né? Tudo explodiria. Código de qualidade. O código de qualidade não é um código que funciona. Só porque o teu código funciona não quer dizer que ele está bom. Acho que também essa questão da pessoa não saber muito bem escrever um código de qualidade é porque ela não tem conhecimento mesmo do que é um código de qualidade, né? Muita gente nem sabe o que é CleanCode até chegar lá no desenvolvedor pleno. Até ser um desenvolvedor pleno. Então, CleanCode, né? Que seria o código limpo. Tem livros sobre CleanCode, inclusive. Mostram como fazer um código bom. Nomes de variáveis boas, nomes de funções bons. Tudo isso vai fazer diferença na hora da pessoa ler o teu código e entender ele, né? E não explodir a cidade, como o Kodo falou. Se tu tiver as variáveis, as funções, tudo num nome estranho, ninguém vai entender o teu código. Ou vai ficar muito mais difícil de entender. Então, um código bom não significa um código que funciona. Código bom é um código que funciona e que está escrito de uma maneira boa. Está legível. Está fácil de dar manutenção. Tudo isso é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Quer assistir esse conteúdo completo? Então, se inscreve aqui no nosso canal. Dá uma olhada em todos os nossos vídeos. E não esquece de ativar o sininho para não perder os vídeos novos também. Beleza? Um abraço.